O nome desejado pelo Corinthians nesse momento para ocupar a lacuna deixada por João no comando do ataque é Wagner Love. Campeão brasileiro em 2015, o centro-avante de 33 anos já abriu conversas com a direção corintiana e demonstrou interesse em voltar. O maior empecilho, porém, diz respeito aos salários. Atualmente no Alame Asport Tour, Wagner Love tem rendimentos de aproximadamente 600 mil reais mensais, e o Corinthians gostaria de pagar quantia inferior para um novo centro-avante. O patamar desejado pela direção do clube, conforme apurou o All Sport, é de cerca de 450 mil reais. A história construída com a camisa do clube na temporada 2015, porém, anima os dirigentes do Corinthians a investir na contratação de Love, que foi vice-artilheiro do Brasileirão daquele ano. No futebol turco, Wagner também tem números importantes. Na atual temporada, anotou 11 gols em 16 jogos. Na anterior, fez 23 gols em 28 jogos. Nos últimos dias, desde a venda de Joe para o Japão por 38 milhões de reais, o Corinthians estuda uma série de possibilidades para entregar um camisa nova e a altura para Fábio Carilli. O centro-avante Fred, enquanto acertava com o Cruzeiro, chegou a receber contato dos dirigentes, mas seu salário foi considerado inviável pelos corintianos. Nomes como Leandro Damião, do Internacional, e Jonathan Alves, do Barcelona Eco, também foram avaliados. Novamente, a questão financeira deixou os jogadores mais distantes do Corinthians, que não pretende colocar valores substanciais na compra de um reforço. No caso do uruguaio Alves, pesou ainda o fato dele ter suspensão a cumprir na fase de grupos da Copa Libertadores deste ano. Por enquanto, Carilli conta com Turco Kazin, o jovem Carlinhos, o experiente Danilo e ainda Luca e Junior Dutra, ambos atacantes de lado, como alternativas para o espaço deixado por Joe.